Quem clareia o breu de sua nudez meia verdade Quem desmancha o véu e ao ver já tem sem identidade Sonho melhor o vento e costume e posto a sorte Sou de outro nome, outro tato, muada, aquela de pouco Vende-se o coito, a carne barata do dia pra noite Outra mulher, outro fim, mesmo a dor Quem clareia o breu de sua nudez meia verdade Quem desmancha o véu e ao ver já tem sem identidade Sonho melhor o vento e costume e posto a sorte Sou de outro nome, outro tato, muada, aquela de pouco Vende-se o coito, a carne barata do dia pra noite Outra mulher, outro fim, mesmo a dor 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 Amém.